O prejuízo financeiro já chama a atenção. Em menos de dez dias, foram sete assaltos a ônibus da aviação Joana d'Arc registrados entre Linhares e Sooretama. No último dia 30, na linha Quartel Bebedouro, desconhecidos que aparecem nas imagens de segurança se aproximaram do caixa e anunciaram assalto. Até parecia cena repetida nos dias dois e três deste mês, nos bairros Santa Cruz e Canivete. Assustados, os passageiros ficam sem reação diante de novos casos de assaltos. Outra linha que os passageiros estão preocupados em viajar é a que faz o trajeto Linhares-Soretama. De quinta-feira até hoje, foram quatro assaltos registrados. A suspeita é que os assaltos estão sendo comandados pelo mesmo grupo. Entre os dias primeiro e dois deste mês, novos registros. A polícia deve analisar estas imagens para tentar encontrar os assaltantes que agiram neste trajeto, o que ainda não aconteceu. A empresa não se manifestou sobre os assaltos. Apenas afirma que tudo está nas mãos da polícia para investigar.